Eu tenho certeza que mesmo que você não seja muito fã dessa banda, você com certeza já viu essa música aí. E pra falar a verdade, apesar de essa música ser mais antiga, mesmo que você seja de outra geração, é provável que você também conheça ela, porque essa música fez muito sucesso até em série teen nos anos 2000. Em janeiro de 81, Johnny lançou seu primeiro álbum ao vivo chamado Capture, e seis meses depois, o Steve Perry e a banda lançaram o álbum que seria um dos maiores sucessos da carreira deles. Foi o sétimo álbum chamado Escape, que acabou ficando marcado na história da carreira deles, com um hit icônico chamado Don't Stop Believing. O Journey sempre foi uma banda diferenciada e com certeza é uma das grandes bandas do seu tempo, mas não tem como passar despercebido o talento de um de seus vocalistas que passou por aquele posto, o Steve Perry. O cara atingiu umas notas muito altas e fazia isso parecer fácil, sem falar que ele tinha um timbre de voz incrível e, na minha opinião, o Andrea Matos era a cara dele na juventude. Coincidência. Em 77, uma banda de jazz rock de São Francisco chamada Journey, que já tinha um certo sucesso moderado, estava em busca de um novo vocalista. Foi então que encontraram o Steve Perry, que naquele momento já era um veterano de 28 anos, que já tinha passado por várias bandas independentes. O Steve Perry e o guitarrista co-fundador da banda, o Newscom, começaram a compor músicas com a pegada do hard rock, que sempre se apoiava no vocal incrível e na capacidade de Steve Perry, que é com certeza um dos caras mais talentosos já vistos nesse estilo. Essa formação do Journey foi muito bem sucedida, além de oito álbuns que receberam vários certificados de platina e saíram em turnê sem parar. Tanto que em 87, o Steve Perry, exausto por causa dessa vida na estrada, decidiu parar e, por consequência, acabou fazendo com que o sucesso da banda também tivesse que ser parado. Depois da saída dele do Journey, o Steve Perry decidiu se afastar dos palcos e viver uma vida relativamente reclusa por um período. Talvez esse tenha sido o jeito dele de lidar com suas lutas pessoais e emocionais. Ele passou por maus bocados, incluindo problemas pessoais com a banda e problemas de saúde. É claro que isso jamais ofuscou o talento absurdo desse cara, o que deixa a gente querendo saber o que aconteceu com o Steve Perry. O Steve Perry já tinha passado por algumas bandas antes de entrar no Journey em 77. Como vocalista da banda, ele criou tendência com seu estilo e notas altas. Ele foi um dos cantores mais conhecidos daquela época. Steve Perry é filho de pais portugueses e cresceu na Califórnia. Ele fala super bem a língua, inclusive. Ele até chegou a gravar algumas coisas em português, como uma música que ele dedicou para a mãe dele, que sempre teve uma relação muito próxima. Minha família é da Ilha Azor, então o meu português é diferente do dialecto de outras ilhas. E diferente do meio, que é Lisboa. Mano, eles falam português como o próprio português em Lisboa. Mas o meu português é mais como... Como se eu disser... Quando ele tinha aproximadamente uns 10 anos, ele fez uma viagem com a mãe dele e ouviu no rádio pela primeira vez o Sam Cooke. E na mesma hora ele decidiu que ele queria cantar. Durante o ensino médio em Lemur, na Califórnia, ele tocava bateria na banda marcial. Ele tentou faculdade por um tempo participando do coral. Mas aí ele acabou deixando os estudos para seguir em frente com seu sonho na música. Indo para Los Angeles, ele trabalhou em vários empregos. Inclusive fazendo comerciais como cantor e engenheiro de estúdio. O Steve Perry também fez parte de muitas bandas. Não só como vocalista, mas também como baterista. Ele parecia estar prestes a fazer sucesso com uma banda chamada Alien Project. Mas infelizmente essa banda acabou porque um de seus membros morreu em um trágico acidente de carro. Richard Michaels era um grande amigo do Steve. E esse acontecimento acabou mexendo muito com ele. Por volta do final de 1976, ele teve uma grande depressão. Naquela época ele estava quase desistindo de ser vocalista e também da música. Foi só em 1977 que ele finalmente teve uma grande chance quando pôde tentar ocupar a vaga de vocalista do Journey. Que naquela época era uma banda que já estava até fazendo um certo sucesso em alguns shows. Mas se apresentava como uma banda de jazz rock desde o início dos anos 70 em San Francisco. Com o Steve Perry comandando a frente da banda, o Journey começou a seguir a tendência de mercado mainstream daquela época. Que era o hard rock. E não demorou para os caras finalmente conseguirem chamar a atenção do público e da indústria. Da mesma forma que eu estou chamando a sua atenção agora. Nesse momento que eu sei que você está prestando atenção para se inscrever aqui nesse canal. E já deixar um like aqui para ajudar a fazer esse vídeo rodar. Deixa o like aí vai. Com o lançamento do primeiro álbum do Journey com a voz de Steve Perry. Infinity. Em 78 algumas músicas como Lights, Well in the Sky e End Time conseguiram conquistar um espaço. E aí o Journey finalmente conseguiu alcançar o top 20 com Love & Touch Squeezing no seu próximo álbum, Evolution de 79. E finalmente com os hits Open Arms, Who's Cry Now e Don't Stop Living. O álbum Escape de 81 se tornou o primeiro disco da banda a chegar ao topo das paradas vendendo mais de 7 milhões de cópias. Aí tem aquela história né. Mesmo com o sucesso a banda recebeu algumas notas pesadas na época por parte de alguns críticos. No início dos anos 80 o Journey era uma das principais bandas daquele estilo no mercado. O Steve Perry provou que tinha uma das vozes mais potentes, autênticas e versáteis daquela época. Ele deixava todo mundo impressionado com o talento dele e com a capacidade dele de dominar a técnica vocal. Nos bastidores o Steve Perry teve um papel importante na composição de muitos hits do Journey. Ele por exemplo foi quem escreveu o maior sucesso da banda, o Don't Stop Believing. Junto com o guitarrista Neil Skum e o tecladista Jonathan Cain. O Journey continuou a ser uma das bandas mais populares daquela época. E especialmente com o álbum From Tears de 1983. Esse disco tinha alguns clássicos como Separate Ways e Faithfulness. E pra divulgar o álbum a banda fez uma mega turnê gigantesca. O Journey fez história por se tornar a primeira banda a licenciar as músicas e as imagens deles pra um videogame. Em uma época em que ninguém podia dizer que tinha seu próprio game, além do Pac-Man e do próprio Donkey Kong, o Journey tava em dois jogos. Os escritórios da banda recebeu mais de 600 cartas de fãs por dia. E durante quase 10 anos a banda tava constantemente em turnê viajando muito. Mas aos poucos essa agenda começou a afetar o Steve Perry. Em 1985 ele foi um dos 21 artistas convidados pra gravar o single beneficente feito nos Estados Unidos pra África. O We Are The World. Esse foi aquele projeto clássico que reuniu os melhores vocalistas da época. No final daquele ano, o Steve Perry e a banda começaram a trabalhar em seu novo álbum de estúdio. Mas eles enfrentaram vários problemas e atrasos na produção. Um dos principais motivos foi uma doença neurológica bem grave que a mãe do Steve Perry tinha. Como ele era muito ligado a ela, ele não quis deixá-la sozinha e sempre viajava pra ver como que ela tava. O que acabou atrapalhando o ritmo nas gravações. Isso acabou incomodando os outros membros da banda. Mas o Steve sempre deu prioridade pra família e pra mãe em relação ao trabalho com a banda. Com o lançamento de Rise of John Radio, em 1986, o Journey conseguiu outro grande sucesso. Tava na cara que aquela formação junto com o Steve Perry tinha uma química muito promissora. Mas ele não tava disposto a seguir o caminho com a banda. Ele nunca teve nódulos nem qualquer outro tipo de problema nas cordas vocais até então. Mas pra ele, aquela dor que ele tava sentindo era mais espiritual do que física. A real é que no caso do vocalista, né, o instrumento é você. Não é sobre garganta, mas sim sobre a pessoa como um todo. Se o cara que canta tá esgotado, deprimido, perdido, todo o resto tende a não funcionar bem, inclusive o psicológico. Ele acabou saindo do Journey em 1987, logo depois da turnê desse álbum. Ele disse que depois de 10 anos na banda, que ele tava esgotado profissionalmente. Ele precisava se reconectar com a paixão dele pela música. E na real também, o Steve Perry não tava mais tão interessado em ficar sobre os holofotes da mídia. Ele simplesmente queria viver em paz e voltar a ser anônimo. Além disso, a morte da mãe dele teve um grande impacto sobre ele. Ele dedicou uma grande parte do tempo dele cuidando dela até a morte. Isso realmente marcou a vida dele. Ele tava lidando com um luto muito intenso que ele não conseguia superar. Por causa disso, ele decidiu tirar um tempo pra si mesmo. Isso forçou ele a entrar em um recesso. Uma pausa que não tava bem clara se ia ser temporária ou permanente. Em 1996, ele até se reuniu com o Journey pra gravar o álbum Trial by Fire, que conseguiu o terceiro lugar nas paradas de álbuns. Mas problemas de saúde apareceram e a banda deu ultimato nele pra que ele fizesse uma cirurgia pra resolver o problema. Ele teve a necessidade de fazer uma cirurgia de substituição do quadril. Com um problemão desse tamanho, ele infelizmente preferiu se demitir mais uma vez do Journey e a banda decidiu seguir sem ele. Na biografia Don't Stop Believing, The Man, The Band, The Song That Inspires Generations, O Jonathan Cain foi bem específico na hora de falar como o Steve Perry ficou chateado pelo Journey ter seguido em frente sem ele. Ele chegou a dizer que jamais ia voltar pra banda se fosse trocado por outro vocalista na turnê de 98. Ele pediu pra que a banda não fizesse uma turnê com outro cara cantando que tivesse o mesmo nome de Journey. Segundo o Jonathan Cain, o Steve Perry disse que mencionou alguma coisa sobre fazer o que a banda quisesse, que só não podia chamar aquilo de Journey. Ele disse que se isso acontecesse, que ele não ia conseguir voltar e que as coisas estariam definitivamente quebradas. Os pais dele se separaram quando ele tinha só oito anos. Aí ele e a mãe se mudaram pra uma casa ao lado dos avós maternos. Ele se sentia invisível emocionalmente nessa época. Na época quando ele se escondia em algum canto da garagem dos avós dele com um cobertor e uma lanterna, a música também era um refúgio pra ele. Foi quando a música despertou nele a paixão que salvou a vida dele naquela época. Depois de sair do Journey, o Steve Perry voltou pra Lemur querendo encontrar novamente a pessoa que ele era antes do Journey. Claro que uma hora ele ia acabar indo pra carreira solo. Mas enquanto ele tava no Journey, o Steve Perry já tinha até lançado seu primeiro álbum solo, o Street Talk, em 1984. Esse disco aí vendeu mais de 2 milhões de cópias, principalmente por causa do single All Sherry. Quase uma década depois, ele voltou com For the Love of Street Medicine em 1994. Esse álbum até foi bem recebido, mas ele não conseguiu alcançar o mesmo nível de sucesso de antes. Os anos se passaram pro Steve Perry, que optou por viver sua vida bem isolado. Ele nunca mais casou e os divórcios dos seus pais e dos vários colegas de banda fizeram ele pensar que o casamento e o amor não eram prioridades pra ele. Acabou que no fim das contas ele chegou a ter uma filha chamada Shamela. A história dessa filha surgiu anos depois do nascimento dela. Ela nasceu de um relacionamento muito breve que o Steve Perry teve quando tinha 21 anos. Mas a mãe dela optou por não contar pra ele sobre a gravidez, já que o relacionamento dos dois tinha acabado. Eles mantiveram esse segredo por mais de uma década. Quando a Shamela tinha 13 anos, ela disse que queria conhecer o pai. Então, a mãe dela contactou o Steve Perry e eles finalmente se encontraram. Desde então, embora o Steve Perry seja muito conhecido por ser um cara reservado sobre a sua vida pessoal, parece que ele tem mantido contato com a sua filha ao longo dos anos. A gente sabe muito pouco sobre essa filha dele, porque ela prefere manter uma vida privada. Ele continua a ser uma presença sonora no cinema e na televisão. As músicas dele frequentemente aparecem em trilhas sonoras e Don't Stop Believing até fez parte nos momentos finais de Sopranos em 2007. E em 2009, uma versão curva da música apareceu na série Glee. Isso fez toda uma nova geração conhecer o trabalho do Steve Perry. Em 2011, durante a produção de uma parte do filme Five, uma história sobre mulheres e câncer de mama, o Steve Perry foi visitar a diretora do filme, a Patty Jackins. Ele visitou ela um dia na sala de edição enquanto ela estava trabalhando em uma cena. Foi quando uma mulher chamada Kelly Nash chamou a atenção dele. Ele ficou interessado e pediu pra Patty Jackins dar aquele jeitinho. Só que a Patty explicou que ela estava em remissão, mas que o câncer dela tinha voltado e tinha se espalhado pros ossos e pros pulmões. Ela estava lutando pela vida dela. A cabeça do Steve Perry ficou na dúvida, mas o coração dele já tinha se decidido. Eles ficaram juntos por um ano e meio. No outono de 2012, a Kelly começou a sentir dor de cabeça e aí ela resolveu fazer uma ressonância magnética que mostrou que o câncer dela tinha se espalhado por todo o cérebro. Pouco tempo depois, ela pediu pro Steve Perry fazer uma promessa pra ela. Ela pediu pra ele que se caso algo acontecesse com ela, que ele prometesse que ele não ia voltar a se isolar de novo. Quando ela disse isso, o Steve Perry pediu um momento e começou a chorar. Kelly Nash faleceu em 14 de dezembro de 2012, aos 40 anos. Dois anos depois, o Steve Perry apareceu no ensaio do Wells, uma banda que ele tinha ficado próximo e que vivia convidando ele pra participar de um show. Ele foi com seu próprio microfone pronto pra cumprir a promessa que ele tinha feito. E aí, em 2014, ele saiu do exílio dos palcos e dos shows. Ele fez várias participações com o Wells em vários shows. O retorno dele aos palcos, obviamente, teve muito a ver com as mudanças na vida dele, principalmente a perda da namorada e o desejo dela de ouvir ele cantando mais uma vez. E apesar de terem seguido caminhos separados, Steve Perry e seus antigos companheiros de banda acabaram se reunindo quando foram indicados pro Rock and Roll Hall of Fame em abril de 2017. E desde dezembro de 2007, o vocalista do Journey é um cara chamado Arnel Pineda. Quando o Journey foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame, curiosamente, Arnel Pineda foi quem cantou o hino Don't Stop Believing e não o Steve Perry. E aí veio aquela atitude humildona do Steve que disse que não era ele quem tava na banda e que, por isso, não era ele quem devia cantar. Ele disse que era o show do Journey e que era o vocalista deles a que tinha que cantar. Durante esse período, ele voltou pro estúdio. Em 15 de agosto de 2018, ele lançou uma música inédita depois de 20 anos, uma balada chamada Noirazin. Essa música veio antes do lançamento do seu álbum, Traces, que foi sua primeira gravação de estúdio desde For the Love of Strength Medicine. Independente do que o futuro possa trazer, o Steve Perry conquistou seu lugar merecido na história do Rock. A revista Rolling Stone nomeou ele como um dos 100 melhores cantores da música e isso não é exagero nenhum, porque ele realmente merece demais. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Me fala aí, cara, quantas vezes você ouviu Don't Stop Believing e cantou a todos os pulmões? Essa música aí é um clássico, né? Mas tem várias outras também e verdadeiramente o Steve Perry canta demais. Qual é a música que você mais gosta de ouvir o Steve Perry cantando? E mais, né, cara? Você realmente não acha que o André Matos, quando eu era novo, era a cara do Steve Perry? Parecia demais, né não? Tamo juntão! Muito obrigado aí pela sua audiência. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho